Alucinda Camareira Era a moça mais latina Alucinda Camareira Era a moça mais latina Mais formosa E mais precheira Do café A mais fina Mais formosa e mais precheira Do café Porque a senhora é a dobra-se De maneira graciosa Eu sou um lindo Penteado De maneira graciosa Sou um lindo Penteado Trazia sempre uma rosa Por do ronça A brilhar Trazia sempre uma rosa Por do ronça A brilhar Eu vivi E feito e feito Por aquela feiticeira Que airosamente ligeira Fervia de medo em medo Tinha feições de princesa Uma dofim da camareira Tinha feições de princesa Uma dofim da camareira Limando pela bragura O seu vil tal de fórum Limando pela bragura O seu vil tal de fórum E alçava-lhe a dor Encantadora dos olhos E alçava-lhe a dor Encantadora dos olhos Nem desgosto, nem abrólho Sofrer desde nina Que apesar de mortina O orgulhoso entorbeante O velho café cantante Era a moça mais latina Do velho café cantante Era a moça mais latina Os marial, o bezeite e boia E a onda baixa no salto Os marial, o bezeite e boia E a onda baixa no salto Ver a mais linda da joia Ao café do bairro alto Ver a mais linda das joias Ao ter fé do bairro alto Que a mareia Que falte De tão singular mareia Que era amada pela cegueira Que a palavra ao mundo tem Para nós Mulher à mulher Mais formóvel e mais brejeia Para nós Mulher à mulher Mais formóvel e mais brejeia Certo noite Fim de dano Aide certo cantador Certo noite Fim de dano Aide certo cantador Cantava ao som do piano Cantiga Feitas de amor Cantava ao som do piano Cantigas feitas de amor Um ciganho alquilador Desbronjeada e fria Por afortunada Cida Ele cida Como disto E para sempre 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 E para sempre